Olá meus queridos inscritos, hoje estamos aqui para mais um vídeo e hoje estamos aqui para mais um vídeo de luta de personagens E hoje estamos aqui com Grindor vs Sandwave, lembrando que é o Sandwave do terceiro filme e não é o Sandwave Lá do segundo filme que muitas pessoas odeiam né, mas eu gosto até que um pouquinho, é um pouquinho legal né Ok né, bem, como armas o Grindor tem essa hélice de helicóptero, entre aspas né, que ele usa lá para lutar né, quando ele luta contra o Optimus Acaba morrendo o Optimus, acaba destruindo a cabeça do coitado né, é o meu Decepticon preferido ele né Sim, o Grindor é o meu Decepticon preferido E o seu modo veículo já está aqui né, ele também tem essa metralhadora como está aí na foto Agora vamos para o Sandwave Agora nós estamos aqui com o Sandwave E bem, como o Sandwave, ele é menor que o Grindor Ele vai ter como ajuda o seu querido pássaro do terror Ou melhor, Laserbeak E mais tarde vai ter reagindo, não, não, um vídeo melhor Um vídeo que eu gosto, que vai ser uma surpresa para vocês Meu vídeo de segunda Mas enfim né Bem, o Sandwave como arma, mas ele tem essa pistola aí É, ele não tem uma arma específica que aparece em combate corpo a corpo Mas, é, é só isso, o seu modo veículo está aí Ele tem a sua força corporal que não é imensa Mas enfim né, vamos para a batalha Bem, numa cidade o Sandwave estava andando tranquilamente Quando ele vê o Grindor se aproximando do seu modo veículo E aí o Grindor se transforma e dá um soco no modo veículo do Sandwave E ele se transforma e dá um soco na cara do Grindor Ele pula e dá um outro soco na cara do Grindor O Grindor cai, ativa o seu lance de helicóptero Ele dá uma, meio que um ataque no peito do Sandwave O Sandwave dá um chute na cara do Grindor Pá, o Laserbeak aparece e vai atirando no Grindor Só que o Grindor pega o Laserbeak Joga ele no chão e pisa com toda a força O matando, o Laserbeak foi bem inútil Enquanto isso o Sandwave vai dando vários socos na cara do Grindor Pá, pá O Grindor pega o Sandwave pelo pescoço e joga ele no prédio Pá Ele cai no chão O Grindor se transforma e lança um e começa a atirar contra o seu oponente Pá O Sandwave se transforma e vai tentar fugir Só que o modo veículo do Grindor é muito mais rápido Porque é literalmente um helicóptero Ou seja, é muito mais rápido O Grindor chega perto do Sandwave e se transforma em um submissio Provavelmente ele tem isso, já que ele é um avião de guerra E aí o Sandwave se transforma e fica atirando Pá, 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 pá Pá, pá, pá Pá, pá, pá Com a Sandwave Piu, 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 piu Piu O Grindor toma vários tiros e pega o Sandwave pelo peito e joga ele no chão Pá O Sandwave pega só esse helicóptero e fila nas costas e vai meio que cortando Fazendo várias costas E o Sandwave dá um soco na cara do Grindor E ele pega um post e joga no Grindor O Grindor quebra o post ao meio E aí ele pega o Sandwave pelo pescoço Joga ele no chão Pega e começa a tentar arrancar o pescoço do Sandwave O Sandwave tenta dividir Mas o Grindor fatia a cabeça do Sandwave com a sua helicóptero E assim, uma tamo Bem, por que eu botei o Grindor para vencer o Sandwave? É porque, gente, o Grindor, ele é muito mais forte corporalmente Ele também, ele tem a sua metralhadora Ele tem a sua... A sua... A sua helice, né? Que ele pode fazer vários cortes Por mais que o Sandwave seja mais rápido e inteligente Ele não vai conseguir atacar o Grindor Ele não vai conseguir chegar perto ou algo assim Ele não tem como vencer o Grindor Se você concorda comigo Deixe aí nos comentários Muito obrigado Mais uma vez Tchau, tchau